E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Léo da Hornet, boiadeiro na situação, meu parceiro. Seguinte, eu acabei de comprar o meu cavalo novo, rapaziada, esqueça tudo, tô indo lá no ar a ver ele agora. Mano, vocês viram no último vídeo as fotos e vídeos que eu recebi dele, e, mano, era o cavalo dos meus sonhos, é o cavalo que eu quero ter, tá ligado? Que é um quarto de milha, com o olho branco, ele todo branco, ele é o irmão daquele cavalo de 80 mil reais, que o Renato queria me dar uma vez. E, mano, chegou o grande momento que eu vou ver meu cavalo, vou pegar ele, vou chamar de meu, tá ligado? Já vai deixar nos comentários aí um nome pro meu cavalo, porque agora ele tá sem nome. E, mano, de verdade, eu quero trazer aqui pros moleque verem. Ai, mano, tô, tipo, juro, muito realizado. Gui, comprei o meu cavalo. Então vou lá pegar agora. Agora deu tudo certo? Deu. Deu o cavalão. Quer ver a mafa dele? É macho ou fêmea? É macho. Show de bola. Mano, eu vou mostrar uma foto pro Gui. Fêmea é dele, mas eu sei que é um pouquinho mais trabalhoso, Fêmea, mano. Quer ver? Ó, Gui, esse aqui é meu cavalo. Viado bonito, né? Albino o bagulho? Bonito não é? Que isso, mano. É o cavalo do Shrek, é o burro. O burro vira um cavalo, um azarão. Azarão. Azarão, bonito desse, cara. Azarão? Ele faz esse, acho. Ele tem a mandíbula de aço. Nossa. Lindo, irmão, lindo. Gostou? Gostou? Lindo, lindo, lindo. Mesmo? Lindo. Porra. Mano, já paguei metade no Pix, paguei 24 mil reais agora e agora eu vou pagar outra metade lá. Ah, né? É um 50 mil reais. É um Jetta, né? Esse é um Jetta aí, rebaixado. Boa, cara. Azarão, mas que lindo. Valeu, nego. Muito mais bonito que o outro, assim, minha opinião, minha opiniãozinha assim. Mas se um dia você cuidar da cria, dá um filhote pra eu. Ele é capado. Ah, então não quer não. Fernanda esperando. Rapaz, mano, vamos partir então, vamos buscar o cavalo. Quer dizer, Zé, Zé, comigo? Bora lá, Fernandinho? É, rapaz. Bora, cabozada. Bora? Chama. Hoje eu vou levar a galera. Galerinha, eu tô indo lá buscar o cavalo. Já que eu trago, já que vocês exercem, já que vocês andam, já que nós... Tá ligado, né? Chama, Zé, Zé. Bora, mano, que eu tô animado, eu quero ver muito o meu cavalo. E, mano, eu tô, tipo, incrédulo, tá ligado? Chegou o momento. Se ele é domado, se ele é de provas de tambor, de laço... Mano, de verdade mesmo, tô ansioso. Eu fiquei sabendo que o bicho é domado. Domado, tipo, faz provas de tambor, sabe? Eu quero ver você andar nele. Quero ver você andar no bicho. Vou andar no bicho. Ô, Coronado, eu vejo você beijando o Gui, passando o batom, você tá meio efeminado por esses dias. A boca tá ressecada. Mano, eu tô vendo. Sua boca precisava também te passar na sua. Você tá com a boca ressecada. Quer dizer que você me dá um beijo. Você tá meio efeminado por esses dias, eu não tô te entendendo. Vai embora, Léo! Vem, 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 vem! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto